Plantação de frutas, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, fabricação de remédios e até mesmo para fazer sombra. Para qualquer um desses motivos, uma muda de planta cai muito bem. Em evento realizado na Escola São Francisco, na manhã de sexta-feira, a Secretaria de Agricultura reforçou a importância dos cuidados com o meio ambiente e o seu trabalho em benefício dos produtores rurais. Durante o evento, houve também a distribuição de mudas pela Secretaria Municipal de Agricultura. Adriana Lopes, técnica da SEAGRE, explica o objetivo da ação de distribuição de mudas e a Feira do Agricultor, que segundo ela, viabiliza uma série de benefícios ao homem do campo em Marabá. Bom, a gente foi convidado para estar representando a SEAGRE aqui, né? E aí a gente trouxe a doação de mudas, né? Que é um pouco mais fácil e que a gente também está sempre disponível a doação de mudas lá na Secretaria de Agricultura, mas a gente também tem outros projetos para o produtor rural, né? Tem a feira, tem projetos de agricultura, de pastejo e a irrigação, vários projetos para estar fomentando e ajudando o produtor que está ali na linha do campo. Ainda conforme a Adriana, os serviços da SEAGRE estão disponíveis a toda a população que pode procurar a sede do órgão na Avenida Iléia, Agrópolis do Ingra. É tanto mostrar um pouco do trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo aqui no município de Marabá, mas também hoje a gente está fornecendo e trazendo a doação de mudas, né? O pessoal que queira plantar uma muda no seu quintal ou fazer a arborização, para fazer um pouco da nossa cidade também, um pouco melhor, né? Com a arborização. Então a gente está fazendo a doação, hoje a gente está fazendo aqui a doação de mudas.